Porra Boy, o caminho é esse Mais uma vez falando de amor Já pula grave o carioca estouradinho da mídia Passei quase uma vida pra te encontrar Foram anos em busca de alguém para amar Centenas provaram um beijo meu Mas não era você e não prevaleceu Eu já te amava tanto sem te conhecer Sem saber o seu nome, sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais a cada momento Eu senti a saudade, chorei por você Me envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou, tudo era em vão Foi só você preenchia o meu coração E a saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Depois que eu te conheci E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Eu senti a saudade Sobrei por você Me envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou, tudo era em vão Foi só você preenchia o meu coração E a saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Depois que eu te conheci E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio Eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Eu já não choro mais aqui A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto